Tem que haver alguém cá em baixo a dar alguma renovação, uma lufada de ar fresco que não existe e se não existisse vai ser tarde demais. Eu não sei o que é o tarde demais para a televisão, se é a televisão passar a ser uma coisa só on demand, deixar de existir enquanto se grelha, pode ser. Ou se vão perdendo anunciantes, perdendo anunciantes até deixarem de ter público. Há um grande público ainda, se calhar até mais velho, que ainda consome televisão, mas quando eles forem embora, o que é que vai acontecer com os outros? Será que vão-me passar a ver televisão? Será que eles vão saber dar resposta a alguma curiosidade? Não sei, não vejo isso. Estavas a dizer, a tua filha não vê televisão.